vamos que vamos galera vamos lá vamos para a nossa primeira ranqueada solo com o erról cara só eu vejo o faustão viado como eu não sei o herói é o porra viado vai ter muito meme com erról na edição oi editor pega lá vai com os erról em bom temos um valhai e um aru na equipe mas vem cá precisa de um mais um tanque vem a emni cara a emni com essa skin florentina não sei não cara pode ser pode ser pode ser uma opção boa não rioma não é não é ver isso que eu acredito eu acredito não pode ser a ver isso pode ser o rioma tudo faz bom qualquer um dos dois se o fronte não for bem jogado ele vai solar bem então vamos lá vamos lá florentina nossa equipe eu acho que ficou bom cara como ficou legal eles têm nindes lá e na forte vamos tomar cuidado e vamos embora para nossa primeira branqueada solo com o novo viro como que vamos pai e aí jeff o que tem de bom em segipto para fazer era o mesmo que tem qualquer outra outro estado litoral pô o que tem de bom para fazer em rio de janeiro praia será shopping zoológico que todo lugar tempo todo lugar vai depender também de cidade para cidade na minha cidade não tem shopping não tem zoológico não tem teatro não tem tipo não tem praia na minha cidade na cidade não tem a uma hora de carro daqui uma hora você tá na praia uma hora de carro tá na praia ah mas aí cara pô pergunta qualquer um lugar do brasil tem o que ele torna os estados litoral eu sei se outros estados vai ter vai ter praia né então já começou faz tempo cara vou dizer agora quanto tempo de live você perdeu uma hora e 15 minutos de live já se passaram eu nem vi passando foi tipo rapidão primeiro arranque ele também é essa né então vamos com aquela sensação que o game que tá começando agora volta aí galera adversários da senhora o caralho nosso filme também tá esse aí e acho que vai dar boa essa boleta vamos que vamos papai quando o cara tá lá e aí o récord e pronto mora onde mora em uma uba segip estado de segip Sergipe Nordeste, região sul do estado de Sergipe, cidadezinha de interior. Boa retada toda. Bom, galera. Vamos lá. Como dar a última partida com o erro, começar com a primeira skill. Vamos na jungle. Vamos que vamos. Olha o dano, velho Muito bom, muito bom O Penteus De nada, pai Pronto Estamos com o senhor, facada Ele não vai vir, então bora vazar daqui Alguém olha lá, por gentileza Se não for pedir muito Tá safe ainda, clã Meu gank vai ser mais demorado, pois o gank é a sideline Nós estamos indo lá Nossa, irmã, ainda me matou Mata, mata Boa, garoto Fez valer minha morte, caralho Começamos ganhando de 4x1, galera Morri ali Mas conseguimos o objetivo A kill não ficou pra mim, mas auxiliei O Von Hein A levar a kill Então foi um início de jogo Proveitoso Onde fiz bem meu papel de jungle Ajudando nossa equipe aí Com o gank na sideline E tacar peste E na lane do dragão Vai dar merda aquilo ali Já falei que vai dar merda Du谢 Tome activated Passa Ob transcript Ajuda Vou For roubar Ajuda Ajuda Comظão 주세요 Com Ajuda Ajuda E Com Ajuda Com Camp Altar Com Com Ajuda Com Mas foi o vacilo do Florentino, hein, cara? Já vimos aqui que o Florentino é ruim. Vou parar de ajudar ele e vou focar na outra lente pra gente levar logo lá, velho. A outra lente tá melhor. O Balan joga mais. Poderia ter lutado. Não era pra você ir, como eu falei a ele. Era pra eu ir sozinho lá, tá ligado? Eu matava o cara sozinho, eu não precisava dele. Eu não tinha ganância. O que você está lá? Ele teve ganância. Ele queria a kill. Agora sim, ele solou. Boa. Agora ele tá na vantagem, porque ela já morreu três vezes. O Balan joga mais. Ataca o dragão de oficina. É, não adiantou muito a ult, não. Pensei que ia dar pra acompanhá-la, mas não acompanhei não, galera. Opa, 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 opa. Chegou muita gente aqui. Só consegue mesmo acompanhar o cara. Se não for um cara que tenha buff de speed, como o Linds. Entrou no mato e eu pensei, não, dá pra acertar ela ainda. Mas é o Linds. Quando eu sei, eu achei que ela entrou no mato e já tá longe. A mulher é ligeira demais. Fica próximo ali, velho. Fica próximo, fica próximo. Desci por ali também. Tem muita gente nessa brincadeira. O negócio vai ser massa aqui, viu? Aqui vai ser pauleira. E aí, eu vou cair no meio do bagulho todo mundo. Eita! Eita! Que foi bom demais, papai! Essa foi muito bem usada. Essa, essa ultimate foi muito bem usada, hein? Porque eu fui debaixo da torre e caí nos três caras, velho. Caí nos três caras. Eu acho que eu matei um quando caí. Matei o outro com a segunda skill e aí finalizei o último ali. Acabei morrendo, mas... Bom, show. Deu bom, amigão. Deu bom. Deu bom e o Dragon ficou pra gente ainda também, hein, cara? MS alta dos meninos ali. É barril, pai. Isso é bem comum, é, viu? Vou farmar ligeiro aqui pra ajudar o amigão lá. Não precisa ir na mídia. Vem cá, já tá por lá. Olha o dano da segunda skill, cara. E aí, Black? Salve, cara. Tamo na ranca de com o Errol. Solou, solou, solou. Aí foi God, solou, foi God, solou, foi God, solou, foi God. É só segura aí, Florentino. É só segura aí, Florentino. É só levar agora. É só levar agora. O cara bugou, velho. O cara ali andando. O inimigo está perdendo. O cara está pedindo para reportar o Django. Estão brigando ali. Me faz rir não, cara. Eles estão brigando. Muito bom, eu quero ver Discord. Deixa eles se matarem, fazer o meu trabalho. Eles estão fazendo o meu trabalho, velho. Eles mesmo estão se destruindo. Pronto, 20 segundos para o Drago. Eu quero estar lá na hora, hein. Bora. Show. Pronto, 20 segundos para o Draco. Primeiro Aranque D com o Errol. Estamos indo bem, estamos indo bem. Muito dano, leva Jungle rápido. Estamos aqui na hora do Dragon. Pronto, 20 segundos para o Draco. Retreat. Pronto, 20 segundos para o Draco. 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 Deu um slow ali no amiguinho, porque eu estava meio lascado. O cara vai querer levar a torre. Eu vou morrer para defender essa torre, bicho. Pronto, morri não, morri não, porque ela não estava aqui. Se ela tivesse, ela me levava e levava a torre, viu. Mas você se sustenta, cara. Esse sustenta aqui é maravilhoso, cara. Pronto, show. Vou não descer, velho. Boa, Florentino! Nossa, eu acabei... Ela ficou imune na hora que eu ia usar a parada lá, velho. Ou não, 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 ela usou a... Foi a passiva dela que procurou. Não, não, eu não vi, não. Então, sei que deu merda. Eu errei alguma coisa e ela morria, hein. O herói é bom e eu estou jogando bem com ele. Gostei, gostei muito. Pathy é muito... Pathy é muito troll, hein, Pathy. Olha aí. Jeff, o herói está broken e eu posso comprar meu Killing de boa. Você pode comprar seu Killing de boa. É uma ótima compra. Porém, entre tudo, está em toda a vida, entre tanto e tudo mais... O herói está forte demais, cara. Eu acho que o herói vai ser bom, hein. Vai ser bom, vai ser bom. Está bem... Está muito forte, cara. Ele tem, na verdade, ele tem... Um leque... De utilidade muito boa para o competitivo. É um herói que vem para o competitivo, tá ligado? É aquele meta para o competitivo, velho. Pronto. Bora pegar aqui embaixo, pega aqui embaixo, pega aqui embaixo. Não, eu não peguei o hashtag tudo. Acaba logo isso. Está bugado, mano. Não estou conseguindo bater focando nos mini, não. O cara fala, acaba logo com isso como se fosse fácil, assim, né, velho. Só simplesmente acabar. Eu vou até aqui, meu parceiro. O Dragon foi deles. Toma essa polada, meu parceiro. Quem rende aqui nós tem, viu. Vacilei. Parti para cima dos três, confiando no Azenká. Só o Azenká não foi suficiente para fazer o Sengage. Você espera se o Frontino dava em alguma coisa. Agora o Frontino sozinho vai dar ruim. Vou dar bom, porque chegou o Arun também. Arun, você tem um ult, filha. Nossa, ela demorou muito para voltar. O Frontino ficou sozinho. Vai pegar a florzinha, moço. Isso. Olha, ela está lá, ela está lá, ela está lá. Ele arrigou o pé. Pode deixar a gente ficar sozinho, velho. A gente ficar sozinha. Não, vai ser do seu lado. Cadê o Frontino lá, velho? O Frontino quitou mesmo, velho. O Frontino não faz ideia como ele fez a diferença agora, por exemplo. Ele estando lá era outra história, velho. O Frontino courtirou o pé. O Frontino não vale o pé. O Frontino atista aí. É o fim da letters. né que vai ser lá o cão ali ele vai para o local do futebol do futebol do futebol Nossa, como ela é sola demônio fácil Eu vou aqui embaixo mesmo Bota ele aqui só para correr mesmo Era só para correr, mas ele não correu, morreu Corre Esse negócio dele dá stun, dá slow, quebra Esse cara não consegue fugir Tá aí galera, nossa primeira ranqueada com erro Vitória 8 barra 4 barra 7 meu parceiro Estamos pegando experiência aos poucos com o herói Estou gostando muito como eu falei a vocês Estou achando ele muito forte sim E sem dúvida alguma ele vem para ser um herói meta Beleza, um herói meta Eu acho que ele vai ser muito bem utilizado em campeonatos Porque ele tem um leque de habilidades Que traz grande utilidade para a equipe Um bom controle de grupo Ele pode causar stun, slow, jogar os caras para cima Tá ligado É sim um herói forte É sim um herói forte É claro que meta em ranqueada solo Praticamente não existe Tá ligado A gente bana os heróis mais quebrados E vai variar muito do que o cara joga Com o que o cara joga bem Às vezes, sei lá, o da C tá open Mas ninguém na equipe joga muito bem com ele Então deixa ele aberto Acaba que várias partidas Sephora, ninguém pega Se passa, ninguém pega Acontece muito Agora em campeonato Eu tenho certeza que esse herói vai ser muito bem utilizado Ele tem um leque de skills Que vale sim a pena Dá uma investida E ele vem muito forte Então tá aí nossa primeira ranqueada solo Com o herói E nós acertou o desgraça Não errou não A build dele aí, galera Foi o terceiro que mais vota da equipe Tive uma licitação de assistência A build final Não consegui finalizá-la Estatística de jogo Foi um bom jogo Nice game Tô gostando muito do herói, velho Nice! Nice game 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 Nice game